A feira tá pegada, pessoal. Senta o dedo no like. Hoje, dia 28 de setembro e a suinada tá por aqui. Os bichos tão bonitos, né, Cidadão? Bom dia. Não, primeiro. Tão bonitos todos. Só top? Só top. A de quanto hoje tá roubado aqui, patrão? Rapaz, eu comprei a 12 contas. 12 contas? A 12 já. Chega lá a 13 reais. O senhor tá levando pra onde, Cidadão? Pra Jaqueira. Jaqueira. Fez uma boa compra, né? É. Comprei sete já. Sete. E esse aqui foi? Esse daqui. Olha aqui, pessoal. Sete e graudos, né, Cidadão? Sabe, 750 um pelo outro. 750? 750. Tá pesando quanto a média aqui? 55 quilos. O senhor trabalha com abate, hein? É. Abate lá na Matarulha, de lá de Jaqueira. Quem quiser comprar uma carne boa... Pode ir lá pra Jaqueira, que nós temos. É só falar com... Com o nosso amigo Romero Machado. O Romero tá pegado. Qual é o dia da feira lá? Dia de sábado. Dia de sábado. É, apareça lá... Aparecer lá logo, viu, Romero? Na hora. Nossa, bora com Deus. Olha aqui, o pessoal tá pegado só suíno. A gente vai agradecendo a todo mundo. Pessoal que curte. Pessoal que comenta, né? A gente começa com a feira de suínos, pessoal. A negociação aqui tá pegada. Olha lá. Eu acho que já foram vendidos aqui. Pessoal acabou de comprar, né? Já saiu o negócio aqui, ó. Aqui já foi negociado. Olha aqui, pessoal. Foram vendidos aqui, cidadão? Já foram vendidos, não? Não, é pra vender ainda. Ah, tá pra vender, né? Tá de conta ali. 800 contos, dois. 800 reais. Tá 400. Tá pesando quantos seus suínos? Tá pesando 35. Tem telefone de contato, cidadão? Tem nome. Tem que vir a feira. É, tem que vir. Qual o seu nome? Gilmar. Gilmar. Olha aqui, pessoal. Olha lá. Na verdade, tá sendo negociado ainda. Quem tiver interesse, tem que vir a feira. A gente vai girando em Caruaru. E os suínos estão aqui, ó. Tomando banho, pessoal. Hoje tá quente, viu? Amanhã do dia 28, tá quente pra caramba, né? A gente vai agradecendo. Deixa você ver aqui como é que tá o preço. Tá a partir de quando aqui, garotão? Bom dia. 1.500 as duas. 1.500. Tem telefone de contato, jovem? Tem, ó. Tem que vir a feira. É. Falar direto com... Daniel. Olha aqui, pessoal. 1.500. 1.500. É a pedida aqui, ó. A gente agradece ao Daniel. Aê! A gente vai girando em Caruaru. Tá de quanto aqui, jovem? 4.50. É uma porca, né? É. Tem telefone de contato, jovem? Pode passar. Oito quatro. Meia quatro. Cinquenta e um. Oitenta. O DDD, oitenta e um. Oitenta e um. Fala direto com... Júlio César. Júlio César. Tem uma ajeitada, Júlio? Tem. Tem um chorinho. Tem. Tá pesando quanto é a porca? Cinquenta. Cinquenta quilos. Olha aqui, pessoal. A gente agradece ao Júlio César. Bora girando, girando aqui em Caruaru. Só suínos. E aqui a gente tem os bichos graúdos, hein? Pessoal. Tá por aqui só olhando, né? A gente vai girando. Pessoal que curte. Pessoal que comenta. A feira hoje tá pegadona aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, ó. Olha lá. E aqui tem uma porca parida. Tá de conta a porca parida, padrão? Dois mil. O senhor tem telefone em contato, cidadão? 9361-6307. Tá parida com quantos aqui? Com sete. Olha aqui, pessoal. Tem ajeitado. Qual é o preço mesmo? Mil e oitocentos o preço de vendedor. Mil e oitocentos. Olha aqui. A porca tá parida. Olha que bonita aqui, gente. Olha lá. Porca parida. Olha as crias aqui, ó. Pessoal tá até fazendo imagem, né? Realmente é muito bonita a porca. Pra quem tá chegando, a gente tá em Caruaru, na feira de suínos. Olha chegando aqui os porquinhos, pessoal. Olha lá. Olha que bonito aqui, ó. Olha que imagem bonita, né? A gente vai girando na feira de suínos. Obrigado aí, cidadão. A gente quer mandar um alô pro rapaz aí, alguém vai. Pode falar, cidadão. A gente, de Vizeiros, a gente somos de Vizeiros, queremos mandar um alô pra Sérgio Mamulego, que mora na rua da Gaia. E como é que tá a feira aqui? A feira tá muito boa, viu? Muito boa mesmo. Tá bonita a porca. Tá bonita, né? Porca parida aqui, pessoal. A gente agradece o pessoal de Vizeiros, né? Obrigado aí, viu? E aqui só suínos, olha lá. O pessoal tá pegado aqui na negociação. Tá saindo por conta aqui a porca, cidadão? 650, amigo. 650? É. Tá pesando quanto a sua porca? 120 quilos. Tem telefone de contato, cidadão? Não é porque não é minha não, é do menino. Ele deixou por isso aí. Ele deixou só aqui pra o senhor tomar de conta, né? Tá aqui, gente. Olha lá. A gente vai girando a feira de suínos. Hoje dia 28. E tome suína aqui, ó. Olha lá. Mais um barrão aqui bonitão. A gente vai girando na feira de suínos. Olha aqui. Aqui só suínos. Suínos aqui tão bonitos, hein? Deixa eu ver como é que tá o preço aqui, pessoal. Tá de conta aqui, cidadão? Esse não é meu não, acho que é dele aqui. Aham. Pessoal, tá conversando por ali, gente? Aqui a gente tem mais suínos, né? Tá de conta aqui o suínos, cidadão? Bom dia. Deu outro rapaz aí, viu? Deu outro rapaz. Deu uma saidinha, né? Deu uma saidinha. Deu uma saidinha aqui, pessoal? Ô, Seren. Pessoal, tá pegado por aqui, né? Seren, vem ouvir aqui, gente. Tá de conta de suínos aqui, João? 150 aí, pra escolher aí. 150? É. Olha aqui, pessoal. 150 aqui, ó. É suínos de quantas semanas, cidadão? Ele aí tem quatro semanas. Já tão graudinho, né? É um meio, é um meio. Tem telefone de contato? É Lendo do Poca, Lendo Poqueira. Ah, Seren tá por aqui, né? Qual é o telefone, Seren? Bom dia, 92 70 71 e 3. 81 é o DDD, né? É 81 e 82. E tem um ajeitado, Seren? Tem uma arrumadinha ainda, tem um ajeitadinho. Tem um chorinho aqui, pessoal. Um chorinho bom pra gente arrumar o dia da viagem. Esse é o seu, Eleno. A gente vai girando. E aqui a gente tem mais suínos. Olha aqui, ó. Olha lá, pessoal. Pessoal, acaba de fazer compra, né? Acabou de comprar aqui, cidadão? Foi, comprado já. Olha, a partir de quanto o senhor comprou? Saiu 80. Tá levando pra onde? 85. 85. Tá levando pra onde aqui os suínos? Aqui mesmo, na região. Vai criar, né? Vai criar. Olha aqui, pessoal. A 85. 85 reais aqui, ó. A de quanto aqui os suínos, patrão? Mil conto eu pedindo aqui hoje. Mil conto? É. Acabou de chegar aqui na feira, né? É, cheguei agora. É da sua criação, Seren? É, é da criação mesmo. Tem ajeitado aqui? É, tem ajeitado, cuidado deles, né? Pra vender, pra colocar um trocadozinho, né? Tem um chorinho, né? É, tem aí, pra um prezinha a gente mesmo. O senhor tem telefone em contato? Não, não tô telefona aqui, não. Tem que vir a feira? É, tem que vir a feira. E qual o seu nome? Ramiro. Pesando quanto aqueles suínos? Uma parte de 55. 55? É. Os dois? É. Olha aqui, pessoal, Ramiro acaba de chegar. Tá aqui, ó. Ele disse que tem um ajeitado aqui, né? Olha aqui, pessoal. Obrigado, Ramiro. Obrigado, viu? Pessoal tá pegado por aqui, hein, gente? A de quantos suínos aqui, padrão? O cidadão tá meio ocupado, né? A partir de agora, a gente vai fazer a consulta dos caprinos e ovinos, pessoal. Tá a partir de quanto aqui, cidadão? Bom dia. Bom dia, meu bem. A partir de quanto? 270. 270, um pelo outro? Um pelo outro. Aqui são machos, fêmeas. Tudo fêmea. Tudo fêmea. Macho aqui só tem eu. Só tem o dono. É só o dono. Telefone de contato. Telefone de contato é 94-22-8373. O DDD é 81. É o 81. Falar direto com? Com o Bezerra. Bezerra. E tem um ajeitado aqui, Bezerra? Oi? Tem um ajeitado? Tem. Chorando tem um ajeitadozinho aí ainda. Pessoal, pode ligar que tem um desconto aqui. Tem um desconto. Olha aqui, pessoal. Tudo fêmeas. É. Todas fêmeas aqui. E apoio, velho. Obrigado, Bezerra. Valeu, meu filho. Obrigado a você. É Bezerra do bode. É Bezerra do bode. Hoje só com ovinos, né, Bezerra? E apoio. Desse jeito aqui, pessoal. A gente vai girando, fazendo a tomada de preços. Só de caprinos e ovinos. E tem um bonitão aqui. Tá de quanto esse carneiro, cidadão? 850. Mas carneiro de raça, né? É, dope. É o dope. Tá de quanto mesmo? 850? 850. Tem ajeitado? Tem. Acaba vindo aqui na feira, tem ajeitado. Tem um chorinho aqui, pessoal. E esses demais aqui? Tá de quanto? Essa daqui, 150. 150 aqui, pessoal. Aqui a gente tem ovelha parida. Tá de quanto a parida? 400. 400. Você tem telefone de contato? Tenho não, tem que vir aqui na feira. Falar direto com? Paulo. Olha aqui, gente. O Paulo tá pegado na feira de Caruaru. Obrigado, viu, Paulo? Deus abençoe. Obrigado também. A gente vai girando. Deixa eu ver aqui, pessoal. Como é que tá o preço dos caprinos aqui. Tá de quanto aqui a parida, patrão? 320, patrão. Parida. Parida, vai completo com tudo. E ele tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitado. 300 entregou ela agora. 300 conto é disco que vende aqui, pessoal. 300 conto aqui, ó. Olha lá. 300 conto. Tem telefone de contato ou não? Tem não, telefone de contato tem não. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira, aí. Falar direto com? Silvanildo. Silvanildo. Silvanildo diz que vende por 300 conto. 300 conto ele está vendendo aqui. A gente vai girando na feira. Feira de Caruaru, pessoal. Tem um mói aqui de caprinos aqui, ó. O senhor comprou ou tá vendendo, patrão? Não, eu trouxe pra vender. Olha, a partir de quanto seus caprinos? De 180. São todas fêmeas, é? De 180. Todas fêmeas aqui, pessoal. Agora, tá bem cuidado dos seus animais, né? O pessoal já tá chegando aqui, gente. Tem telefone de contato, cidadão? Tão perguntando aqui. Não, não, não. Tem telefone não. Você não tem telefone não, né? Qual o seu nome? Meu nome é Severino. Severino. Olha aqui. Os animais estão bonitos. Todas fêmeas aqui, pessoal. Obrigado, Severino. A gente vai girando em Caruaru. Feira do dia 28. E a feira tá pegada aqui, pessoal. Bora ver como é que tá o preço aqui, ó. Tá de quanto esse reprodutor, patrão? É, 400, patrão. 400? 400, é. Tá bonito o reprodutor, né? Tá bonitão, viu? O senhor também tá com esses ouvidos. Tá com esse aqui, é. Tá de quanto aqui? 370, a parida. Tá parida? Tá parida, é. Tem um ajeitado aqui? Tem um ajeitado bom, tem. O senhor tem telefone de contato? Tem, 79046372. 81 é o DDD? É, o DDD, é. Fala direto com o Hélito. Olha aqui, pessoal. É, o Hélito de Catende. De Catende? De Catende, é. Terra da Mulher da Sombria. É, verdade, é. Quero mandar um abraço pra minha esposa, Maria Rosilene, pra minha filha Gabi, que é a vaqueirinha, certo? E pro vaqueiro de lá. Acompanha a gente lá em Catende? É, acompanha, hein, apoi. Obrigado. Em apoi, obrigado. Olha aqui, já tem gente dando olhada. Essa daqui é 330. 330. Essa solteira, é. Tá solteira. Tá solteira essa aí. A gente vai girando em Caruaru, só Caprinos. Tá de quanto aqui os Caprinos? Os Caprinos tá de 150. Hoje é promoção, viu? Olha aqui, pessoal. Ainda tem ajeitado. Ainda tem o Chorim. E os Ovinos? Tá de 300. 300 reais. 300 reais. Falar com o Jonas. Tem 9199-4222. 81 é o DDD. Isso. Tá aqui, pessoal. A partir de 150 aqui, ó. 150. Obrigado, Jonas. Valeu. A gente vai girando em Caruaru. A feira tá pegada, pessoal. E aqui, só machos aí. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Só tem machos aqui? É, seis burregos machos. Tá de quanto, patrão? Eu tô pedindo a 300, mas tem um Chorim pra vender, viu? Tem um ajeitadozinho? Tem um ajeitadozinho, porque se não tiver a conversa, não vende. Não sabe o negócio, né? É, e se também não falar o namoro, não arruma a namorada. Não namora também? Namora também não, viu? Agora seus ouvidos estão graúdos, né? Estão bons, estão bons. Estão pesando quanto, na média? É, na média, de 15 quilos. 15 quilos um pelo outro, né? É, na média, 15 quilos. Quanto é o telefone de contato? 9844-7507. 81, o DDD? 81. Fala direto com? Com o Rogério. E tem um ajeitado, né, Rogério? Tem, tem, com certeza. Olha aqui, pessoal. A gente vai agradecendo ao Rogério. Obrigado, Rogério. Sucesso, hein? Obrigado. A gente vai girando em Caruaru. E aqui o cidadão tá pegado. São velhas paridas, né, cidadão? É. Tá de quanto? 750 as duas. 750 as duas aqui, pessoal. Olha lá. 750. E tem uma ajeitada aqui, patrão? Tem, fica por 700. Ainda tem um chorinho, então. Ainda tem um chorinho. Quem quiser comprar tem que vir à feira. É, verá. O pessoal tá perguntando aqui o preço, né? A gente vai girando em Caruaru. Cidadão tá com carneiro. Tá de quanto carneiro aqui, cidadão? 450. 450. Tá pesando quanto são carneiros? 20 quilos. 22 quilos. Tem ajeitado aqui, não? Tem, tem, tem. Tem telefone de contato? 9361 1123. 81 ao DDD. Fala direto com? Igor. Olha aqui, pessoal. 450. Já acompanha a gente, Igor? Oi. Acompanha o nosso canal, não? Acompanhe. Obrigado aí, Igor. A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Tá de quanto aqui os animais, padrão? 380, Carlos. 380. O senhor fala os dois, não? Os dois. Olha aqui, pessoal. Duas fêmeas. São fêmeas aqui, né? Tem um ajeitado. Tem, tem um chorinho, viu? Tem um chorinho. É isso. E quem quiser comprar, fala. Um Sérgio. O Sérgio tá por aqui pegado. A gente vai agradecendo. Bora girando por aqui, pessoal. Tá de quanto aqui, padrão? Aqui é o salinho de ameixa, vendendo a ovelhinha aqui o povo. Tá de quanto? Tô pedindo 350 na ovelhinha. Olha, pessoal. 350 aqui, ó. 350 direto de ameixa. De ameixa lá. E, pô, aqui do Caruaru, tudo aqui na luta. Vendendo um bodinho, um acabo, um pô. Vendendo uma galinhazinha, mas tá barato demais o comércio. Valor de 400 só quero por 300. Isso aí. O pessoal tá chorando demais. Pô, tá chorando, tá chorando. Amigo velho aqui, ó. Caruaru aqui, ó. É o bodinho velho. Tá certo. Aqui o pessoal pegado, ó. Tá aqui o animal, pessoal. A gente vai girando. E aqui só caprinos, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Só cabras, né, patrão? É, só cabra. E quantas cabras? Tem seis. Tem, tá tudo paridas, é? Tudo paridas. E tá de quanto cada uma? Ah, 400. Só tem telefone em contato? Tem não. Tem que vir pra feira? É. Agora, suas cabras, elas produzem leite? Produzem. Então, são cabras leiteiras. É, cabras leiteiras. Tem que vir pra feira, pessoal. Olha aqui, ó. Olha as cabras aqui, ó. Olha lá. É um mói de cabras, viu? Mas ele não tem telefone, não. 400 reais. E aqui o cidadão tá com caprino bonitinho. Tá de quanto, cidadão? 150. 150, né? Olha, é da sua criação, é? Não, foi compra, compra. Foi de compra. Compras. Mas tem ajeitado ou é 150 mesmo? No aperto, vende 140. 140, né? É. A pedida é 150. E quem quiser comprar, é só chegar aqui e falar com? Edson. Edson. Tá aqui, gente. Ele disse que vende. No ajeitadozinho, 140. Obrigado, Edson. A gente vai agradecendo a todo mundo, né? Pessoal que curte, pessoal que comenta. Aqui só reprodutores, pessoal. Olha lá. Pessoal tá pegado aqui, ó. Aqui já tá tendo negociação, né? A gente vai girando em Caruaru. Hoje, dia 28. E aqui tem um mói de ovinos aqui, pessoal. Cadê quantos animais aqui, jovem? A 200. 200 conto. A 200 real. Um pelo outro. Um pelo outro. Olha aqui, gente. 200 conto aqui, ó. Tem telefone de contato, jovem? Tem, ó. Só vindo na feira. Falar direto com o homem. Tassiso. Tassiso tá aqui pegado. Obrigado, Tassiso. Tá 200 conto aqui, ó. Pessoal já tá olhando aqui. Eu acho que vai sair negócio, gente. E aqui tem um mói de ovinos aqui, ó. Tá de quanto aqui, patrão? Bom dia. Bom dia, Jandão. A partir de quanto aqui, os ouvinos? Isso aí eu não sei, ó. E aqui no Corral? É. Que a partir de 120 já tem aí. De 120? A partir de 120 aí até 180. Telefone de contato? 92, 32, 49, 53. 81 é o DDD? DDD, 81. Fala direto? Pelé do Bode. Olha aqui, o Pelé do Bode tá pegado e ainda tem um ajeitado, Pelé. Não, é esse aí. O menor de 120 aí. A partir de 120 até 180. Mas pra quem compra uma certa quantidade, pode só ser que tenha um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho aí, né? É só falar com o Pelé. É, só falar com o Pelé. A gente agradece aqui ao Pelé. Tá com esses ouvinos todos aqui. A partir de 120 tem conversa, pessoal. A gente vai girando em Caruaru. Olha que ouvinho bonito, rapaz. Na verdade, é um carneiro gigante aqui, hein? Olha que carneiro bonito, pessoal. O vendedor tá por ali pegado, né? Tá de quanto bonitão aqui, patrão? O bonitão aí é 800 mil, amigo. Rapaz, benza Deus. O carneiro tá bonito, hein? É graúdo, é graúdo. Dá quantos quilos aqui, patrão? Tá na média de 37 quilos, 38. 37 quilos? É. Passa o seu telefone em contato? É o 96517159. Tem ajeitado aqui, não? Tem um cochistinho, tem, tem. O telefone é 81, né? É 81, é. Fala direto? O Nenna Pacheco. Nenna Pacheco. Só repetindo o preço, Nenna, por favor. 750 o preço único mesmo. Preço de vender. 750, ele disse que dá 37 quilos na média, pessoal. Carneiro é realmente de encher olhos, né, Nenna? É lindo, é lindo. O bicho é graúdo. E aqui tá a partir de quanto, Nenna? Aí tá a partir de 230. 230. É, a partir de 230. São todas fêmeas? Todas fêmeas, é. Obrigado pela atenção, velho. Tranquilo. Olha aqui, pessoal. Olha o carneiro. Esse é o carneiro gigante, hein? Coisa boa aqui, ó. E tá de conta coisa boa aqui, patrão? Ó, aí. Aqui é 390, mas 250 eu vendo. Tá parida, né? Tá, coisa boa aí. Olha aqui, pessoal. Tá parida. Olha lá. Lázaro, conhece o Lázaro? Esse é o Lázaro, né? Lázaro. Esse é o Lázaro. Novinho, ó. Agora o bicho é sabido, hein? Olha, pai, ó. Quem mama é ele, ó. Tem telefona ou tem que vir a feira? Não, aqui, pra chegar aqui, eu vou comprar tudo preço aqui. É coisa boa. E qual o teu nome? O meu nome é Genilson, da Conceição Souza. É o Genilson, rapaz. Genilson é o vaqueiro. Tá pegado por aqui, pessoal. Vamos lá. Até mais. Valeu, vaqueiro. Olha lá. A gente tá em Caruaru, feira do dia 28. A gente tem umas cabras aqui, ó. A partir de quanto aqui os animais cidadão? Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui é a partir de 350. 350. São todos machos aqui, hein? É tudo macho. Olha, tá pesando quanto a média aqui? 16, 17. Tem telefone de contato, amigo? Nossa, na feira mesmo. Fala direto com o João. As cabras são suas, não? São. A partir de quanto, João? Ali é 450 cada uma. São paridas? Paridas. Cabras que produzem leite. É. Olha ali, gente. Quem tiver interesse, então tem que vir a feira. Tem que vir a feira. Tem que vir a feira aqui, pessoal. Obrigado, João. Tá aqui, pessoal. Olha as cabras. A gente vai agradecendo a todo mundo. Pessoal que curte. Pessoal que comenta, né? Gente, se inscreva no canal. Toque no sininho. Marque a opção todas. A gente vai agradecendo. A gente vai agradecendo e... Senta o dedo no like aí, pessoal. É, é.